Eu gostaria de convidar a professora doutora Cari Souza Bulli Oliveira, responsável pelo setor de doenças neuromusculares da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, diretor fundador da Abrela, para falar sobre o tema, ela, de charcot às células-tronco, o que mudou? Novamente, um agradecimento a vocês, desta paciência conosco aqui nesta tarde. Dá para apagar a luz aqui na frente? Paciência conosco aqui na tarde. Coube a mim falar a respeito de charcot até célula-tronco. E para falar de charcot, inicialmente, a Salpetrier. Salpetrier, que é um hospital que está em Paris, mas inicialmente não era hospital. Ele foi construído no século XVII e foi convertido em depósito de pobres, depósito mesmo, de pobres, mendigos, desocupados e marginais diversos, que pudesse perturbar a ordem da cidade de Paris. Foi também uma prisão para prostitutas e local para manter afastados da sociedade os doentes mentais. Posteriormente, um hospital para as mulheres. Nesta oportunidade é que chega a charcot. E aqui é uma das apresentações, uma das aulas de charcot. Nessa aula tem uma senhora representada aqui e seus alunos, seus alunos que se encontram assistindo a essa magnífica apresentação. Alunos esses que nos ensinaram semiologia neurológica, nos ensinaram clínica neurológica. Muitos deles muito famosos. Mas vou dizer que a mais famosa pessoa é Blanchet Whitman, que é paciente dele. E essa paciente dele era uma histérica. E para lá também foram outros indivíduos e outros psiquiatras, importantes psiquiatras, para aprenderem a distinção, o que seria a histeria e o que seria um comprometimento realmente orgânico. E dentre as suas apresentações, esclerose lateral amiotrófica. Ele nos ensinou o que é a esclerose lateral amiotrófica, mas em francês. E a sua aula magnífica de 1869, publicada, ela foi traduzida em 1881 para o inglês. E assim a comunidade inglesa e americana, elas começaram a ter o contato com o que o professor Charcot ensinava. E no seu ensinamento, ele contava a história de mulheres com esclerose lateral amiotrófica. Uma delas que é a primeira, descrição de 1869, ou seja, quase 150 anos da sua descrição. Tratava-se de uma mulher de 28 anos, um puerpério, que vinha com uma fraqueza muscular nos braços, fraqueza essa associada de atrofia, com aquele tremor na carne em fasciculações, e com uma descrição de rigidez moderada. Ela tinha também um comprometimento na região bubar, com uma língua atrófica e uma certa alteração para falar e para deglutir. Nenhum comprometimento sensitivo ou cognitivo. Evolução de 5 anos. Faleceu aos 33 anos. Outra mente, ele escreveu em 71 uma outra condição clínica, uma outra senhora, já um pouco mais idosa, 58 anos. Grande dificuldade de fala e deglutição, saliva intensa. Doença começara pela região da boca e garganta. Houve uma evolução e ela também não tinha qualquer alteração da sensibilidade e qualquer alteração da inteligência. Só que a evolução foi muito mais rápida, quatro meses, e ela faleceu. E assim foram feitas necrópsias. Nessas necrópsias, descobriu-se, com a correlação clínica e com os achados necrópsia, que o problema se encontrava na via motora. E ele não deu o nome de esclerose lateral amiotrófica. Quem deu o nome de ela, veio depois. Mas ele dizia que tinha uma alteração na parte lateral da medula. E daí que depois houve o nome, esclerose, endurecimento, lateral da parte lateral da medula e amiotrófica, porque levava uma alteração motora com atrofia muscular. Trabalho esse muito bem apresentado por Lewis Piroland em 2001, a respeito dessa condição. Charcot chamou essa condição de uma atrofia neurogênica ou deuteropática, para diferenciar da atrofia muscular que começa pelo músculo esquelético. Ele já dizia que a doença não era do músculo esquelético e sim ela poderia ser uma doença ou das raízes ou do nervo ou do corno anterior da medula, aquela região da medula que faz a movimentação. As suas descrições, não só de ela, como polimiolítica, esclerose múltipla, fizeram com que ele fosse reconhecido como uma pessoa muito diferente. Tanto que ele foi homenageado com um selo de 1893, que representa o ano da morte de Charcot. Portanto, Charcot descreveu não só a esclerose lateral amiotrófica, mas as formas diferentes da enfermidade também. Aquela condição que predomina com alteração do primeiro neurônio, chamada esclerose lateral primária. As condições que afetam o segundo neurônio no corno anterior da medula, atrofia muscular progressiva. Quando há comprometimento do primeiro e do segundo neurônios, há esclerose lateral amiotrófica, que é a forma mais comum. Daí todo mundo chama isso tudo, essas diferenças, essa síndrome esclerose lateral amiotrófica. E aquela condição, quando começa pela região bubar, garganta, paralisia bubar progressiva. Ele achava que eram condições diferentes. Mas esse outro indivíduo, William Richard Gowers, que também foi homenageado como CIR na Inglaterra. Gowers, que diz que deveu se levantar, muito característico de uma outra doença, chamada estrofia muscular de Duchenne, ele considerou que essas quatro manifestações clínicas, elas representavam uma mesma enfermidade. E daí nós poderíamos chamar de esclerose lateral amiotrófica. Só que com manifestações um pouco diferentes. Mas a doença, o nome em si, esclerose lateral amiotrófica, e homenageava dessa forma Jean-Martin Charcot com o nome dele. Nos Estados Unidos, eles não chamam ela de ela, eles chamam de doença de Luguerich, para homenagear esse indivíduo. Esse indivíduo famoso atleta, e esse atleta, ele tinha praticamente todos os recordes da época de beisebol, dentre eles partidas consecutivas jogadas, mais de 2.200 partidas consecutivas jogadas. E esse indivíduo, no auge da forma dele, aos 35 anos, ele começa a apresentar uma fraqueza muscular, com uma atrofia muscular na sua mão esquerda. Uma época que o índice dele começou a cair, ou seja, os acertos na bolinha de beisebol, esses acertos começaram a ficar diminuídos. Ele passou numa consulta médica, sem diagnóstico, segunda consulta médica, sem diagnóstico, quarta consulta médica, resolveram tirar a roupa dele. Ele não tinha só uma atrofia, como ele tinha também fasciculações e reflexos aumentados. Quadro igualzinho daquele que Charcot descreveram naquelas duas senhoras anteriores. E esse médico clínico geral, esse clínico geral teve sua atenção chamada porque a mãe dele falecera com um quadro igual. E foi dramática a evolução. Então, ele achava que era esclerose, ela era traumatrófica. Aí ele pediu o auxílio do neurologista do hospital que ele trabalhava, esse neurologista examinando sem qualquer exame subsidiário, como eletroneurobiografia, líquido cefalo-haquieno, ressonância magnética que não existia, tomografia que não existia. Isto é esclerose lateral-meotrófica. E naquela época eles disseram, o senhor tem que parar de jogar beisebol, porque na nossa experiência a atividade física acelera a doença. Isso foi 19 de junho de 1939. No dia 4 de julho, ele estava fazendo a retirada dos campos de beisebol. Qual campo? Aqui do campo do Yanks, que fica no estado de Nova York, na região de Manhattan. E esse campo tinha assento para 27 mil pessoas. Nesse dia, compareceram 61 mil pessoas. Era um ícone nacional em relação ao esporte. Ele fez um discurso maravilhoso. Dentro desse discurso, disse ele que ele iria viver todos os dias da vida dele como esportista. Ou seja, com a chance de acertar a bolinha de beisebol em 50%. Ele não iria nunca viver nem um dia com o mínimo interesse de errar a bolinha. E assim ele viveria de uma forma completa e plena. Um discurso fantástico. Heros Tribune publica essa frase dele. Assim ele tornou-se um ídolo não só para os indivíduos de beisebol, mas para a comunidade nacional também. Nessa mesma época, ele é contactado por um médico. Esse médico disse para ele que, olha, tem uma medicação que está sendo desenvolvida que, ao meu ver, ela vai revolucionar essas doenças, como a esclerose lateral-amiotrófica, que o senhor foi diagnosticado recentemente, que é a vitamina E. Não é nova a vitamina E. Desde essa época, iniciou-se a sua utilização. E assim ele fez uso dela. E a carta que ele dava para o seu clínico, que cedia a vitamina E. Estou melhorando. E assim ele está sentado, juntamente aqui com um grande artista, Frank Sinatra, e aqui Paul Lowry. Paul Lowry, um dermatologista que estava fazendo uso de uma substância, um antibiótico, para tratar sífilis. E com um resultado fantástico. E Lugueri achava que essa mesma medicação, se utilizada sob essa forma, poderia também trazer benefício. Mas o Paul Lowry, não. Eu acho que essa não vai trazer benefício para o senhor. Assim ele não fez uso da penicilina, mas fez uso da vitamina E. E nas cartas? Eu estou melhorando. Mas em fotografia de 40, olha só o braço esquerdo dele, já não se levanta mais na mesa. E ele está escrevendo com lápis. E até com uma certa dificuldade para fazer a sua escrita com lápis. Ele estava melhorando nas cartas. Mas dois anos e dez meses do primeiro sintoma, ele estava morrendo. Ou seja, uma doença rápida para esse indivíduo. Embora fosse rápida para ele, ele está marcado. E dentro da marca, ele se encontra lá no Yankees Stadium. A primeira camiseta que foi aposentada foi a camiseta do número 4, que era dele. É a primeira camiseta aposentada no mundo todo esportivo. Depois vieram outros, mas essa é a primeira. Ninguém usa mais o número 4. E ele também foi homenageado com um selo. Um selo de uma pessoa que mudou. Mudou alguma coisa. Talvez tenha mudado. Outra pessoa importante. Stephen William Hawking. Stephen Hawking, primeiro filho de uma família muito estranha. Não só a família dele era estranha, como a família que ele fez também foi muito estranha. E ele era muito estranho. E aos 11 anos, ele já era considerado um gênio. Aos 17, ele terminara o curso dele de matemática. Depois entrou na sua faculdade. Terminado o curso da faculdade, aos 21 anos de idade. Ele já estava escrevendo um livro. Mas ao terminar esse livro, aos 21 anos de idade, uma fraqueza na perna esquerda dele começa a aparecer. Ele passa em consulta lá na Inglaterra, em Londres. E nessa consulta, verifica-se que depois de uma investigação com eletromiografia, com exame de líquido céfalo-raqueano e raio-x de coluna, o senhor tem esclerose lateral-miotrófica, doença degenerativa, evolutiva e reversível, encorada e fatal. E olha só. Eu não perderia muito tempo, não. Aproveitaria o tempo. Aproveitaria todas as oportunidades que teria na vida. Porque é uma doença muito ruim. E ele, aos 23 anos, como era uma doença muito ruim, resolveu casar-se. Já que era muito ruim, vou casar. E não só casou, como é que ele teve o primeiro filho. E esperava-se que ele vivesse 3 anos e meio, 4 anos. E ele continuou vivo. Nessa condição. Aí veio o segundo filho. Ele continuou vivo. Veio o terceiro filho. E aí, bom, já que eu não morri, então vou tentar fazer algo diferente. E ele assume a cátedra de matemática lucasiana com 35 anos de idade. E aqui a assinatura dele. Uma assinatura muito difícil. Quase não conseguia mais assinar, mas estava vivo. E esse indivíduo, em 85, numa viagem para Genebra, que viajava bastante, ele tem uma pneumonia, tem um coma induzido. E aí teve aquela pergunta. Desliga ou não desliga o aparelho que está mantendo-o vivo. E a mulher dele, Jenny Wilde? Não. Deixou o aparelho ligado. Ele, cabeçudo, resolveu viver. E assim ele viveu. Só que depois da traqueostomia que ele teve que ser submetido, deixou de falar. Colocaram o primeiro equalizador de voz para ele. E assim esse indivíduo continua. Continua. E ele diz, dentro desta condição, comparando com o Lou Gehrig, ele fala que as expectativas dele foram reduzidas a zero quando ele tinha 21 anos. Que ele quase morreu quando ele foi lá para a Viena. Só que ele estava vivo ainda. Isto era um bônus. Ele tinha que aproveitar este bônus. E dentro desse aproveitar, ele continua aproveitando mesmo. Meu nome é Stephen Hawking, físico-cosmólogo e uma espécie de sonhador. Embora não possa me mover e tenha de falar por meio de um computador, minha mente é livre. E com ela, eu vou para todos os cantos que o mundo possa me levar. A doença pode matar seu corpo, mas não a nossa imaginação. E assim ele continua a viver. Como? Com a multidisciplinaridade. É o que foi comentado hoje pela manhã. Ela muda a história dos indivíduos. Não vamos dizer em longevidade, mas vamos dizer em qualidade. É uma qualidade física, é uma qualidade mental, é uma qualidade espiritual, é uma qualidade jurídica, é uma qualidade social. Então ela muda realmente. E essa multidisciplinaridade, ela tem aumentado de uma forma gigantesca. Enorme. Existem várias pessoas que estão se envolvendo. Hoje aqui, estamos com a visita de um grupo que está fazendo a tentativa de comunicação com os olhos, mas com óculos especiais. Mas para se fazer um óculos especial, tem que verificar se a pessoa, ela tem ou não tem uma certa tendência para daltonismo. Cada um faz uma pergunta e tenta respondê-la, através de interfaces e através de formas mais rápidas para comunicação. É assim a engenharia começa a se envolver também. Do ponto de vista de esclerose lateral amiotrófica na sua evolução. Começamos a fazer um diagnóstico clínico. Como o Charcot? Igualzinho. É só tirar a roupa da pessoa e examinar de uma forma inteira o indivíduo. Começamos a fazer o diagnóstico de uma forma um pouco mais rápida. Eletroneuromiografia. Um pouco mais consistente também. O exame de eletroneuromiografia passa a fazer parte da semiologia do neurologista para aquele indivíduo que tem uma suspeita, por exemplo, de uma esclerose lateral amiotrófica. Outros exames que aparecem a própria ressonância magnética. Não só no sentido de afastar uma outra doença, mas no sentido também de encontrarmos algumas alterações que aparecem em esclerose lateral amiotrófica. Alterações na área motora, na área do primeiro neurônio. Isso ajuda no diagnóstico. Também o diagnóstico da necrópsia. Igualzinho que o Charcot fez. E esse diagnóstico que vem pela necrópsia vai nos dizer a quantidade de neurônios, neurônios afetados, mas a forma como que esses neurônios foram afetados e a inter-relação com outras células e esses entendimentos vão fazer que nós entendamos por que a doença parece como que ela parece. Viram hoje a dificuldade, a complexidade em relação a essa enfermidade. Então existem genes, lógico, vários. Genes que causam a doença e genes que protegem da doença. E assim fatores ambientais que causam e também com certeza fatores ambientais que protegem. Daí a Carolina aqui, Simon, comentando a respeito da necessidade de uma análise geográfica social em relação à esclerose lateral amiotrófica. Nós sabemos que existem vários genes. A família vai crescendo cada vez mais em relação a isto. Cada uma dessas condições especiais vão nos ensinando. Dentre elas, a 9, C9-ORF-72, a SOD-1, com o aparecimento dessas inclusões. Se elas aparecem, por que elas aparecem? Onde é que está a alteração? Se a alteração está no neurônio, está no núcleo da célula, está no citoplasma da célula. Se ela está na contiguidade da célula, no axônio. Essas doenças vão nos ensinando, essas formas genéticas vão nos ensinando, assim como também esses aspectos geográficos. Comentamos ontem, lá na Ilha de Guam, uma ela relacionada com o alimento. Relacionamos também, na França, uma ela relacionada com o mexilhão. Também, o que o indivíduo faz, o que ele não faz, pode fazer com que ele tenha uma certa predisposição para a doença, ou o que ele faz, faça com que ele tenha também uma certa proteção à doença. Temos que aprender. Comentamos ontem, a respeito da gordura, aquela gordura que aparentemente seria danosa para o indivíduo, ela pode proteger a pessoa. Mas nós temos que levar essas informações sobre uma forma de equilíbrio e de balança. Começamos a entender melhor a conexão entre essas células. A célula central com a parte periférica e dessa periférica com outras células também, com certeza, uma vai repercutindo informações para as outras. E nós podemos dizer hoje de esclerose lateral amiotrófica. Alguém comentou, é uma doença ou é uma síndrome? Ou é portador de uma síndrome? Portador é aquele que carrega uma carteira vazia, no meu caso, que está aqui. Isso é portador. Então, é doença, é o indivíduo, é o paciente. É o paciente com esclerose da trameotrófica. É como diz o Charcot, porque quando fala em esclerose da trameotrófica, eu tenho que saber o que eu estou falando. É importante isso. Se eu começar a minimizar, olha, é uma doençazinha pequenininha, chamada elazinha, não vou dizer nada. Como pediatra, não vai dizer nada a isso. Então, eu tenho que falar desse jeito. Quando eu disser as três letras, as pessoas já saberão do que eu estou falando. E três letras que mudam a vida daquele indivíduo para sempre, daquele que está com aquele indivíduo para sempre, e do médico também. Muda a vida para sempre. Essas três simples letras. Mas por isso que eu chamo ela mesmo, para chamar a atenção para essa condição. Então, não é portador nem síndrome. É uma enfermidade, é uma doença, com diferentes apresentações. Então, as apresentações são diferentes. Vejam só, Charcot escreveu em mulher, porque ele estava no hospital de mulher. Mas a doença predomina mais em homens. Faixa tarde, os seus 55 anos. Mas o Guérig, 35 anos. E uma das mulheres de Charcot, 28 anos. Ou seja, até a idade também, de início, ela é variada. A forma de apresentação, uns começam pela perna, outros começam pela região bulbar, outros pela região apendicular, e outros começam pela parte cognitiva. E alguns têm toda essa condição, até cognitiva, associada também. Nós temos a forma esporádica, ou seja, a única naquela família. Mas nós temos as formas familiares, de 5 a 10% de todos os casos apresentados. A sobrevida. Nós temos indivíduos com uma sobrevida muito curta, como aquela outra senhora apresentada por Charcot, poucos meses. Mas nós temos o Guérig. Quase três anos. E nós temos o Stephen Hawking. Stephen Hawking, 53 anos do diagnóstico, colocado. Ou seja, é o mais longevo. Mas aqui nessa sala, nós temos longevos também, com essa enfermidade. Será que é a mesma coisa? É, é ela. Mas são formas diferentes. O que essa pessoa tem de diferente? Temos que descobrir. O que ela faz de diferente? Temos que descobrir. Porque pode ser que esteja aí o fator protetor para essa enfermidade. Quais são os fatores de risco? Como são os processos etipatogênicos relacionados? Quais são os aspectos anatomatológicos para que nós possamos fazer as propostas terapêuticas? E até das propostas terapêuticas, sabemos que certos indivíduos, eles têm uma proteção melhor e outros não têm uma proteção tão grande. Quando se fala em tratamento, estamos falando em tratamento sintomático. Primeira coisa é o sintomático. Antes do tratamento da própria doença. Nós temos que envolver a equipe de uma forma para procurar responder o que a pessoa tem de dificuldade. Depois entra o tratamento neuroprotetor, para proteger o neurônio, o melhor ainda, regenerador. E aquele tratamento para melhorar a plasticidade, ou seja, dos movimentos. E outras funções também. E dentre esses tratamentos, ainda o rilusol continua único. E foi mostrada uma certa utilidade. Aumentando a sobrevida média em três meses. Mas quando se inicia mais precocemente, aumenta a sobrevida um pouco mais. E nós temos um trabalho feito na Escola Pós-Medicina, que quando estudamos, aqueles que tomaram a medicação, que não tomaram a medicação, pese de doutorado ano passado, foi igual. O não tomador, tomador, foi igual. Não teve mudança. Mas aí fazendo-se uma análise estatística, o Isaac ajudou a fazê-la. Nessa análise, aqueles que vivem além dos nove meses, tem uma diferença estatística muito boa. Ou seja, naqueles indivíduos que têm um certo fator protetor a mais, a medicação tem uma eficácia em relação à neuroproteção. Em relação às outras medicações, vocês ouviram hoje que são várias as propostas terapêuticas no momento. E várias outras foram testadas no passado. Nenhuma delas se mostrou efetiva em relação à esclerose tramiotrófica. Mas existem várias outras propostas sendo colocadas, várias outras propostas sendo colocadas. E aí vem os resultados. Nós não temos ainda nenhuma outra medicação que possa ajudar ao Riluzol no sentido de neuroproteção da esclerose tramiotrófica. Mas existem vários estudos sendo feitos. Estudos em fase de descoberta pré-clínica, fase 1, que é no voluntário sadio. Na fase 2, aquela fase do paciente. A fase 3, aquela que eu comentei, duplo cego, randomizada, metade toma remédio, entre aspas, metade toma placebo. E a aprovação. A aprovação pelos órgãos regulatórios. FDA nos Estados Unidos, EMEA na Europa, Anvisa no Brasil. O pessoal enfia o pau na Anvisa, eu não tanto. Porque compete a nós também. Se nós mostrarmos que uma coisa é útil, nós temos que fazer com que as pessoas joguem a favor. Mas ela não pode aceitar qualquer coisa também. Então tem que ter um crivo, tem que ter uma seleção também para isso. Então compete a nós estimularmos isso. Por isso que é esclerose lateral amiotrófica. Caso contrário, nós não estaríamos falando a mesma linguagem com as pessoas. Existem, como muito bem definido pelo Frederico, várias propostas sendo colocadas. E essas propostas continuam, dentre elas, aí chegamos na célula-tronco. E quando se chega em célula-tronco, nós estamos falando de algo que é relativamente novo. Mas não é tão novo. Nós já estamos escutando falar a respeito disso há algum tempo. Quando se fala em célula-tronco, é aquela célula que pode fazer qualquer tecido para os indivíduos. Se formos fazer uma representação como se fosse uma árvore, nós teríamos o tronco da árvore, depois a sua divisão, até que vai chegando naquele finzinho da folhagem dela. Ou seja, se nós utilizarmos uma célula aqui de baixo, ela tem uma totipotência maior para fazer qualquer uma dessas outras substâncias. E assim a célula-tronco. E nós temos uma lei favorável. Nós podemos utilizar, de acordo com a lei que nós temos, Supremo Tribunal Federal, 6 a 5 favorável para essa condição, nós podemos utilizar célula-tronco embrionária. Embora nós tenhamos uma lei favorável desde 2004, nós não temos nem ainda nenhum trabalho feito com célula-tronco, não só embrionária, mas também com célula-tronco vinda dessa região da folhagem, que é aquela que tem menor totipotência, ou seja, que ela é pluripotente, multipotente. Então nós não temos ainda. Mas lá fora, vários indivíduos têm trabalhado, vários laboratórios têm trabalhado, vários centros de pesquisa têm trabalhado. E nesses trabalhos, não só em vitro, mas já em vivo. Em vivo não só em modelo animal, mas em vivo em humanos também. Não só com outras doenças, mas também com esclerose lateral amiotrófica, ou seja, com ela. O primeiro trabalho que eu ouvi falar a respeito disso foi dessa doutora chamada Letizia Mazini, que foi em 2003. Isso aqui já é um trabalho sequencial, um trabalho já melhor, com implante de célula-tronco na região torácica de pessoas com esclerose lateral amiotrófica. E outros trabalhos vieram em relação a essa condição, como por exemplo de Martinez. Em 10 pacientes, 5 homens e 5 mulheres, também com implante de célula na região torácica da medula nervosa dos indivíduos com esclerose lateral amiotrófica. Mas não é só esse trabalho, existem outros, como por exemplo de Israel, de Hadassah Medical Organization. Então trabalhos com célula-tronco, mas em mal, também na coluna dos indivíduos e administrado de uma forma endovenosa. De onde é retirada a célula? Gordura abdominal. Então nesse trabalho. Tudo registrado, assim como muito bem definido aqui hoje, apresentado hoje pelo Miguel, pela Emory, que é de Atlanta, que é de Rockville e Maryland, também com administração de célula-tronco na região da medula. Inicialmente tudo no líquido céfalo-raqueano, naquela água que banha a medula. Mas outros indivíduos já começaram a fazer experimentos jogando a célula dentro da medula, naquele dispositivo que foi muito bem demonstrado pelo Miguel, para jogar a célula dentro da medula, ou seja, onde que teria a doença praticamente dita. Ou seja, é investigação, é investigação, é investigação, e esses pacientes ficam confinados praticamente naquele serviço, fazendo avaliações periódicas naquele serviço. Primeiro, para se ter segurança, que o procedimento não mata a pessoa. Segundo, que possa mostrar lá na frente que haja um resultado específico, uma eficácia, uma eficiência do procedimento. Mas não paramos só aí. Isso aqui, eu fiz uma investigação 4 de junho de 2014, ou seja, há três dias, a respeito de célula-tronco. Então nós temos, no clinicaltrial.gov, vocês podem acompanhar isto, em Lusiana, em Israel, um total de mais de 20 ensaios clínicos com célula-tronco em serviços de excelência. Então não é em Paraguai, não sei o que, mas são locais que fazem realmente investigação. E todos esses de excelência, eles falam, ainda investigação, o que eu estou procurando é segurança. Ainda não é eficácia, não é eficiência. Dentre eles, nós temos da Clínica Mayo, do Brainstorm, da Zienda Obstaleira Santa Maria Eterna, Itália, Hospital Universitário de Gonzales, Roy Institute, que falam, que aparecem. E a pergunta que eles fazem é o seguinte, locais de administração, qual é o local? Onde que eu injeto a célula? Se eu injeto diretamente, se eu injeto no líquido, se eu injeto na coluna, se eu injeto na região subcutânea, intramuscular, intraneural. Então eu tenho essas dúvidas. E quando se fala em célula-tronco, eu tento resolver esse quebra-cabeça completo. Dentro desse quebra-cabeça, o que eu vou propiciar com isso? Maior sobrevivência, maior migração da célula, integração dela, ela vai se comunicar, ela vai falar, ela vai fazer com que as outras entendam o que eu estou fazendo, qual é o tipo de célula, quando é o melhor eu fazer esse tipo de aplicação, onde aplicar, por quanto tempo, se eu repito isso, de quanto tempo, de semana, duas semanas, se eu uso imunossupressor. Então são várias perguntas que eles têm que resolver, têm que responder. Nem no gibi, nem no gibi, eles conseguiram tratar o Hulk com esclerose atramiotrófica. Ele foi vítima de uma reação atômica, ele desenvolveu ela, ela, não foi síndrome não. E os amigos dele, Quarteto Fantástico, tentaram resolver o problema. E no gibi, eles utilizaram terapia gênica e célula-tronco. E o Hulk continuou com esclerose atramiotrófica. Então eles comentam, é uma doença que a gente tem que aprender a viver com ela, com essa enfermidade. E todos os dias que você viver, tem que fazer com Stephen Hawking. Ou seja, é um bônus que Deus está nos dando aqui, nesse dia. Mas o desespero pega as pessoas. O desespero pega e as pessoas vão para a China. Foram para a China. O local ficou muito rico. Um indivíduo que foi para lá, ficou muito rico. As pessoas, ah, na China não. Eu vou para a Alemanha. Então, dois centros, do Seudorf e Colônia. Vários pacientes foram para lá. Nenhum resultado específico. E aqueles que foram para a China que fizeram, uma análise retrospectiva depois. 2,9 anos de sobrevivência. Se eu for considerar só esses indivíduos, o procedimento mata mais rápido do que a doença. Então, ou seja, é danoso, se for considerar o resultado que foi oferecido em relação a essa condição clínica. E aqui saiu do New York Times, 1 de outubro de 2013, eu estava lá na época, então eu recortei esse negócio, que apareceu do Steve Kagan, da enfermeira chamada Alea Rose. Ela tem enfisema e foi administrada para ela, na coxa, uma quantidade de 200 gramas de célula-tronco retirada dessa célula da medula óssea. E ela pagou cerca de 13.500 dólares para essa aplicação e a clínica queria que ela fizesse isso mensalmente. É, isso mesmo, mensalmente. Aí ela fala que implantes mal feitos ameaçam testes com células-tronco. Você pode apagar a mensagem, por favor? Isso é um curso de italiano. Obrigado. E ela comenta aqui, implantes mal feitos ameaçam testes com células-tronco. E, foi comentado aqui antes, Dr. Miguel, aquela ansiedade nossa terapia gênica, não só atrasou, como prejudicou muita gente, tenho certeza absoluta disto. E agora? Já que ela está desse jeito, mas a célula-tronco, ela está nos ensinando, ela está nos ensinando muita coisa. Nunca aprendemos tanto a célula como o momento atual, como nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo de uma forma fantástica. Aquilo que mata a célula, aquilo que protege a célula. E, dentro dessas condições, foi muito comentado. A esclerose lateral-meotrófica é uma doença heterogênea. Ela tem diversas causas, diversas condições. Mas o final é o mesmo. E esse indivíduo, ele comenta o seguinte, se eu sei qual é o final, se eu sei qual é a rota, e todas essas rotas, elas terminam em Roma, ou seja, todas as rodovias terminam em Roma, se eu descobrir o que está no finalzinho aqui, e se eu proteger esse finalzinho, se eu consertar esse finalzinho, eu arrumo a doença. É nisso que as pessoas estão se debruçando. Isso que o Miguel comentou aqui hoje, que o Frederico comentou também, é exatamente a procura da rota final. Onde é que vai todo esse processo chegando naquela rota final? Se eu descobrir como chega naquela rota final, ou seja, qual é aquela proteína relacionada com aquela rota final, eu vou conseguir consertar esse problema. E quais são as doenças que eu utilizo para isso? As genéticas, de novo. Voltamos para a parte genética. E, dentre elas, a C9-ORF-72. É uma daquelas que nós fazemos. Será que as pessoas já estão fazendo isso do ponto de vista terapêutico? Já. Amiloidose. Polineuropatia amiloidótica familiar. É um defeito de uma proteína. Desliguem seus celulares antes de começar a apresentação que aparece, que tem. E, nesta doença, deposita-se uma proteína anômala em vasos, no rim e nos nervos. Sabendo-se dessa rota final, se eu faço uma proteção disto, eu arrumo aquela proteína, a doença, ela é minimizada, eu consigo controlar a enfermidade. Então, já temos uma condição dessa na amiloidose. Em Portugal, já é remédio. Na frente, remédio, talvez a gente consiga trazer para o Brasil esta medicação para a amiloidose. Ela não é para ela. Vejam só, não vamos confundir. Mas a forma de se fazer a medicação é a mesma. E uma outra forma, os oligonucleotídeos, comentado aqui, os oligonucleotídeos são esses pedaços, esses polímeros curtinhos de ácido nucleico, pequenininhos. Eu consigo fazer esses pequenininhos polímeros de acordo com a necessidade de cada indivíduo, necessidade de cada enfermidade. Você toca esse filminho para mim, por favor? Vou colocar aqui em cima. O que é oligonucleotídeo? Dependente daquela enfermidade, dependente daquela doença que eu consiga saber se tem um defeito num certo DNA, se tem um defeito, portanto, naquela proteína que está. Aqui é em relação à própria esclerose lateral-meotrófica. Poderia ser na atrofia muscular espinhal também. Pode continuar. À direita. Isso. Se eu souber que tem um defeito específico, eu vou tentar resolver esse problema. E a resolução disto, eu sabendo, identificando tal, olha, é naquela letrinha que está lá, tal, o defeito que se encontra lá e eu preciso ter esse efeito aqui agora. Dentro dessa... Pode continuar. Pode continuar. Não tem problema. Eu chegando lá. Se eu souber que é isto, dentro daquela condição, eu vou modificar. Eu vou modificar o DNA, o RNA e a proteína. E nessa modificação, se eu tenho uma proteína anômula do que está lá, e essa modificação vai propiciar-me que eu possa ter, depois na evolução, uma proteína a mais não anômula. Uma proteína que tenha uma função, uma função protetora para o indivíduo ou uma proteína que não vai mais fazer com que eu tenha uma degeneração. Ou seja, aqui nós teríamos uma proteína funcional, só que no defeito, no defeito, essa proteína funcional, ela fica anômula. e assim a doença apareceria. E se eu consertar essa condição, eu terei uma proteína funcional agora. Novamente, essa é a forma do óleo nucleotídeo. Isso vai pegar para muitas enfermidades, incluindo-se a esclerose tetramiotrófica. A pergunta é, só para a forma familiar? Por isso que as pessoas estão fazendo também a pesquisa dessas mutações em formas esporáticas. Mas o interessante, embora os indivíduos muitas vezes tendo uma mutação, algumas vezes eles não desenvolvem a doença. Daí a dificuldade de orientação genética que nós temos. Próximo, por favor. Portanto, o óleo nucleotídeo, ele vai chegar na próxima. Eu acho que tem... Clicar fora. Clicar fora. Isso. Perfeito. Chamando óleo nucleotídeo antissense. Eles vão entrar. Eles vão entrar. e as vantagens. Eles são feitos de uma forma muito rápida. Dentro de semanas você consegue fazê-los. Eles podem ser medidos facilmente. Eles têm uma potencialidade muito grande de produzir respostas prolongadas. E também uma potencialidade de aumentar a afinidade e ligação ao alvo que a gente quer. Mas tem algumas limitações. Dentre elas, que a duração... Desculpe-me. De novo, toca para mim. Ótimo. Obrigado. Essas limitações é que ele pode ser combatido por anticorpo que nós produzimos. Tem uma dificuldade em direcionar para determinadas células. A meia-vida ela é curta. Portanto, nós temos que fazer a repetição disto. E sendo uma doença do neurônio motor, ou seja, do neuroeixo do dentro, esse óleo nucleotídeo tem que passar do sangue para o sistema nervoso. Ou seja, nós vamos ter que ajudar com que ele chegue dentro do sistema nervoso. E assim, já estão sendo algumas doenças tratadas com esse óleo nucleotídeo. Dentre elas, atrofia muscular espinhal, dentre elas, atrofia muscular espinhal, e começou a ter também uma proposta de tratamento para a própria esclerose lateral amiotrófica. Dentro desta visão de 30 minutos em relação à esclerose lateral amiotrófica, vindo de Charcot ao 13º Simpósio Brasileiro de doença neurônio motor são quase 150 anos, o que nós aprendemos? Uma das coisas que nós aprendemos, toca o vídeo, por favor, primeiro. Uma das coisas que nós aprendemos é isto, preste bem atenção. Então, o 3, o 3 é difícil, o 3 é difícil, o 3 é difícil, o 3 é difícil. Estas são as armadilhas que nós temos que evitar. Exposição ao perigo. Nós temos que evitar isto. Apoiado, apoiado. E esse é o objetivo principal desse simpósio. Primeira coisa, se nós aprendermos a nos defender, já estamos sendo tratados. Essa é a primeira coisa. E a segunda, por favor. E a segunda não é bom. Ou seja, o que nós temos aprendido não foi de Charcot para cá. Vem de Asclepios para cá. Ou seja, a esperança. Nós não podemos nunca perder a esperança. Ela nunca maltrata, ela nunca expõe a pessoa ao perigo, Ela nunca machuca, ela nunca decepciona. Quem mantém a esperança dentro do coração, salvo está essa pessoa. E assim, gostaria de encerrar essa apresentação. Com muita esperança e muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos